Passando o povo se agrando E eu vou levando E eu vou levando E eu vou levando E eu vou levando Mas eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim Não perca a gente acassumar E me envolve, me chama Eu tenho que ser de você, que do qual é Seja o que Deus quiser Maravilha é esse povo que me arrega o pé É feitura, vem ficar Se envolver nessa folia Que tá no bom danço da cunha de balança É uma mulher comando, comando, comando Comando é com boi, passando o povo se agrando E eu vou levando 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 Mas eu sinto uma grande emoção aqui dentro de mim Não perca a gente que é tão forte, não dá pra conta E eu vou levando E eu vou levando E eu vou levar Eu tenho que ser de você, que do qual é Seja o que Deus quiser Maravilha é desse povo que me arrega o pé É feitura bem pra trás E eu vou levando Comando, 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 comando Música Amém. Amém.